Puta, 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 puta Ai, demorio grande, corazón de piedra Ai, demorio grande, corazón de piedra Que tu vas a ser la causa de que yo me muera Que tu vas a ser la causa de que yo me muera Que tu vas a ser la causa de que yo me muera Que tu vas a ser la causa de que yo me muera Que tu vas a ser la causa de que yo me muera Ay, demorio grande, corazón de piedra Ay, demorio grande, corazón de piedra Bueno, aguja, Oscar Óscar 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 A desgracia inteira que o querido vi Se me foi la punta, e eu não a vi Se me foi la punta, e eu não a vi Se me foi la punta, se me foi la punta Ai, amorita Amorção, cachimbo Amorção, cachimbo Amorção, cachimbo É real Guajose Oque Trueno Oye Daddy Mambo Alejandra Gola Boya y Dice E aí, 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 e E aí E aí E aí E aí E aí E aí